Vinagre de maçã, já ouviu falar? O vinagre de maçã é feito através da fermentação da própria fruta, que é posteriormente oxidada como os outros tipos de vinagre. Ou seja, tudo que é extraído, o que a maçã tem de melhor. Então, eu tenho mais um princípio ativo. O vinagre de maçã, ele é um produto natural obtido através da fermentação da maçã com a utilização de leveduras e bactérias, chamados de acetobactors. Os açúcares naturais contidos na fruta são utilizados como alimentos pelas bactérias durante a fermentação e essas irão produzir o álcool, depois o ácido acético, formando assim o famoso vinagre. Lembrando que a gente tem que tomar cuidado que ele tem que ser vinagre de maçã orgânico. Este alimento pode trazer vários benefícios à saúde, sem causar quaisquer efeitos ao nosso organismo, que outros produtos podem trazer aí também, né? Então, a gente tem que pensar na qualidade. O vinagre de maçã contém substâncias ativas e não possui os aditivos alimentares que normalmente são usados pela indústria dos alimentos, como conservantes, corantes e aromas. Então, ele é puro. Este alimento também é bastante nutritivo e pode ajudar a melhorar muitos processos fisiológicos e bioquímicos do nosso organismo. Então, é isso que a gente tem que pensar quando se fala em vinagre de maçã. Então, todo mundo dizendo, eu vou consumir, não é bem assim. A concentração usual do vinagre de maçã é de 5% de ácido acético e 95% de água, além de conter diversas vitaminas, minerais e fitoquímicos, entre eles os polifenóis. O vinagre de maçã, ele é rico em polifenóis. Eles são poderosos antioxidantes que protegem as nossas células contra alterações que poderiam desencadear alguma doença. E também ajudam a reduzir a inflamação nas articulações, aliviando dores e melhorando a movimentação articular. Então, para quem tem fibromialgia, artrite, artrose. Devido a sua fermentação, o vinagre de maçã é rico em enzimas, que ajudam também na digestão dos alimentos e trabalham no aumento do esvaziamento grástrico, protegendo o estômago e facilitando ainda mais a nossa digestão. Além disso, ele possui ácido málico, lático e cítrico, que ajudam no bom funcionamento do nosso fígado e, consequentemente, trabalha na desintoxicação do organismo. Além do ácido acético, o vinagre de maçã possui B12, principalmente para aqueles que são vegetarianos. Um excelente nutriente para melhorar ainda mais a nossa função cerebral. Ácido fólico, nutriente essencial para combater a anemia, doenças cardiovasculares e psiquiátricas. O vinagre de maçã também possui diversos outros benefícios, por ser rico em antioxidantes, que renovam a saúde de todos os tecidos do nosso corpo, inclusive a pele. Olha só! Outro componente muito importante no vinagre de maçã é a pectina, que facilita a digestão de gorduras, que a gente já viu que também tem no Guaraná, e proteínas, além de dar sensação de saciedade, auxiliando o emagrecimento, porque tem função termogênico. O vinagre de maçã de cozinha comum, normalmente, que a gente encontra no mercado, não deve ser utilizado em tratamentos. O vinagre de maçã mais recomendado é o vinagre de maçã natural, orgânico, geralmente ele vem com um selo orgânico, e ele é elaborado a partir do suco das maçãs, orgânicas, inteiras, esmagadas. 100% natural, sem álcool, sem conservantes e sem corantes. Tomar uma colher de sopa misturada em água, em meio copo de água, uma vez por dia pela manhã, pode-se também misturar com um fiozinho de mel se preferir. O horário é da sua preferência, mas em jejum é o melhor horário, faz com que aumente o meu gás energético e faz com que eu regule todo o meu metabolismo, aumentando a minha saciedade, diminuindo o meu estresse e tudo mais. Então, mais uma dica para você incluir no dia a dia. Somos as escolhas que fizemos ontem, não esqueçam disso. Ative todas as notificações para receber meu conteúdo, estou no Instagram, no Telegram, arroba jéssica carvalho nutre, Facebook jéssica carvalho nutricionista e no site. Tem muito mais conteúdo sobre alimentos termogênicos e finalizamos o nosso vídeo com essa imagem linda de um final do dia.